Com poucas coisas, sou tão repetitivo aqui no canal do que com a importância de um lutador profissional cuja janela de oportunidade é tão pequena, tentar moldar ao máximo o próprio destino através da comunicação e da atenção ao trabalho, para que decisões tão importantes quanto o seu próximo adversário, por exemplo, fiquem o menos possível na mão de matchmakers e pessoas que não necessariamente atuarão no seu melhor interesse. Ainda mais hoje, na era das redes sociais em que cada um de nós tem o poder de ser a sua própria emissora de televisão com isso aqui, ó. Sentar calado e apenas esperar é mais do que preguiça, é negligência com o próprio futuro. E nem tô falando de trash talk, ofensa e constrangimento barato. Também sempre cito aqui que em duas das melhores entrevistas pós-luta da história do MMA, GSP apenas disse com toda a simplicidade do mundo que não estava impressionado com a performance de Matt Hughes e o cubano Yoel Romero declarou todo o seu amor para o inglês Michael Bisping. E falando sobre pessoas que agarram a oportunidade na unha, Rafael dos Anjos se destacou nessa última terça-feira. A situação é a seguinte, o Slama Rachev, que agora é o décimo primeiro do ranking, capturou a atenção do mundo ao estrangular o Drew Dober. O principal herdeiro do campeão Habib Nurmagomedov, então, desafiou o Tony Ferguson, o quinto do ranking. Já disse aqui no canal e repito, essa é a luta a ser feita, porque toda a rivalidade de anos e anos do Habib com o Ferguson migra automaticamente para esse novo duelo. E ainda mais com o Habib no corner do Slama, o Ferguson simplesmente não vai encontrar melhor custo-benefício, melhor narrativa para tentar reerguer a carreira nesse momento. Se ele vence o Mahashev, de repente consegue até a proeza de tirar o Habib da aposentadoria, motivado a vingar o seu garoto. Já se o Slama vence, fica na cara do gol para tentar suprir todas as expectativas depositadas nele. E o que o brasileiro de 36 anos, que é o sétimo do ranking, nesse momento tá um pouco distante daquele bolinho ali com Michael Chandler, Charles Dubronx, Justin Gaeth, Dustin Poirier e Conor McGregor fez. Invadiu essa narrativa e botou o seu nome no chapéu novamente. Abre aspas. Ele acabou de vencer um grande candidato ao título? O BNU Dariush venceu o Drew Dober e ninguém falou nada. Parem com esse exagero. Jogou a isca e o Peixão logo fez gol. O competitivo Mahashev logo rebateu no Twitter. Abre aspas. Ei, Rafael dos Anjos, se você não gosta de todo esse hype, essa comoção em torno de mim, vamos terminar nossos negócios em julho. Vale lembrar que Luiz Anjos e Mahashev já estiveram casados duas vezes. Na primeira, o brasileiro contraiu o coronavírus. Na segunda, o russo teve uma infecção. O ex-campeão dos leves prontamente aceitou o chamado que ele mesmo cavou e ainda tratou de tornar as coisas ainda mais interessantes. Abre aspas. Se o seu irmão Habib lutar comigo depois de eu bater em você, vamos sim fazer isso. Mahashev fechou com um vou garantir que Habib continue aproveitando a aposentadoria. Vamos lá, junto com a foto do Habib golpeando o Rafael. Pronto, essa troca girou o mundo. Foi manchete de todos os sites, canais e contas de Instagram. O brasileiro fez o alvo reagir, topar publicamente uma luta com ele e criar uma rivalidade nova e espontânea, sem xingar e humilhar ninguém. E entendam bem, eu não estou sendo contra Trash Talk aqui. MMA é jogo de soma zero, só tem um campeão. Para um vencer, o outro tem que necessariamente perder. E a natureza do esporte é nocautear, estrangular, finalizar e subjugar fisicamente o adversário. Por isso, acho que muitas vezes o tom agressivo e desafiador caminha lado a lado com a natureza daquilo que estamos assistindo. Claro, essa interferência do Rafael, apesar de facilitar bastante o trabalho dos matchmakers, não é garantia de luta casada. Os caras ainda assim podem considerar que Mahashev vs Ferguson faz mais sentido no momento. Mas de todo modo, entre ser um mero espectador e nada a fazer, acabando casado com um Dan Hooker ou um Alia Quinta da vida, Luiz Anjos resolveu agir e, se for bem sucedido, pode acabar injetando um ânimo extra na carreira, virando o principal antagonista do muito popular clã do Daguestão. Imagina só se ele é o cara que finalmente traz o Habib de volta. Será que Dana White ficaria feliz e agradecido? E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam aí dessa jogada de Rafael dos Anjos que dá uma mexida no topo da categoria até 70kg no UFC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a seis camisas do sexto round no mês de março, cinco de cada mês, e a que sobrou do sorteio, do último sorteio, e também participar de todo o nosso conteúdo e ajudar o canal a crescer, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Ontem eu falei sobre Glover Teixeira, que não está com o Taro Shot da categoria até 93kg garantida. A situação não é tão bonita e colorida como estão pintando por aí. Pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Nesse domingo tem quadro novo, vamos estrear o sexto round em forma, então domingo à noite, fiquem ligados aqui no canal pra conferir a novidade, espero que vocês gostem. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.